Música Bem-vindos ao Golfe. Ricardo Santos tem 30 anos, nasceu em Faro e é o profissional número 1 português, o único que compete no principal circuito europeu. Venceu este ano o Madeira Island Open e acaba de receber uma distinção única como Rookie do ano do European Tour. Olá Ricardo, bem-vindo. Teve uma época memorável com uma vitória logo no primeiro ano e agora uma distinção única como Rookie do ano do European Tour. Como é que está a viver estes momentos? Bastante bem, bastante motivado também para a próxima época e para trabalhar para atingir os meus objetivos. Foi realmente uma surpresa esta distinção de Rookie do ano. Deixou-me bastante orgulhoso, naturalmente, e satisfeito. Isso quer dizer que não esperava que fosse distinguido. Tinha a noção que poderia estar nomeado para este prémio. Agora, claro, há sempre... os outros dois potenciais vencedores também tiveram uma época bastante positiva e foram bastante regulares. Estás parte da elite agora, do golfe europeu. Exato. Para mim é uma honra ter o meu nome no troféu do Sir Eric Cotton, porque realmente vendo os nomes que lá estão no troféu deixam-me bastante orgulhoso, porque são nomes, são jogadores, são estrelas mundiais, não é? Podemos dizer que o Sir Eric Cotton Rookie of the Year é um prémio de revelação da Europa e um prémio de consagração em Portugal. Sim, sem dúvida. Acho que é um prémio que só se pode ganhar uma vez na vida, não é? Visto que é o ano de estreia. Eu não vou ter mais nenhum ano de estreia no European Tour. E também é um... acho que para Portugal é a primeira vez que um português o consegue. Espero que no futuro haja outros colegas que o possam atingir e alcançar esse prémio. Mas sente que em Portugal este prémio é de consolidação do seu trabalho? Digamos que é o reconhecimento do trabalho que tem sido feito ao longo do meu trabalho, ao longo destes anos, nos últimos anos especialmente. E isso deixa-me também bastante orgulhoso e motivado para trabalhar ainda mais e alcançar outros prémios e outros títulos. Sente mais responsabilidade agora com este prémio? Eu acho que não... a responsabilidade tenho sempre, em todas as semanas que jogo. Simplesmente foi mais um prémio, claro, bastante importante para mim. Mas não me deixa mais responsável. A responsabilidade vai continuar a ser sempre a mesma, não é? Desenvolver o Golf Nacional é o principal objetivo da Escola Nacional de Golf, que opera no Centro Nacional de Formação do Jamor. Pensada para quem quer melhorar o seu swing, ou mesmo para quem nunca experimentou pegar num taco, a Escola Nacional de Golf tem como bandeira proporcionar o ensino a preços muito acessíveis. Vai desde os 20 euros por mês, os miúdos. Eles chegam aqui, querem ter aulas, têm uma hora de aulas por semana, ou seja, 4 aulas por mês, e podem vir cá a treinar todos os dias, sem qualquer custo. A escola gerida pela Federação Portuguesa de Golf tem a seu cargo 60 jovens, de várias idades, que recebem aulas do Selecionador Nacional, Nuno Campino, e do profissional Luís Barroso. Vai ser também de ser desenvolvido o desporto juvenil, é o nosso objetivo da parte da Federação também, justamente com a Escola Nacional de Golf, é fazer isso mesmo, fazer que sejam mais federados, mais miúdos, para que no futuro a gente tenha mais bons e melhores jogadores na seleção. As aulas têm ainda uma componente de análise de swing, disponível para qualquer aluno. O professor começa por filmar o movimento com recurso a câmaras de alta definição. Em seguida, a aula é visionada e analisam o desempenho do jogador ao pormenor com o auxílio de software. O aluno terá depois o apoio do profissional para trabalhar os seus aspectos técnicos mais deficitários. O estudo de análise de swing vai estar equipado com as mais recentes tecnologias de treino de golfe. O trackman é muito mais para alta competição. Matematicamente, ver os valores dos jogadores, ou seja, perceber que há diferentes valores para dar diferentes tipos de shot, em relação ao sistema de biomecânica. É um sistema que dá a sequência cinética do corpo em movimento para bater uma bola de golfe. E é aí que a gente consegue explicar também aos alunos e a todas as pessoas que se consegue bater a bola mais longe se todos os músculos estiverem a funcionar no tempo correto. Esta aposta pretende tornar-se num espaço de excelência, aberto a todos, desde o jogador de alta competição até ao mais recente praticante. O objetivo é que seja reconhecida primeiro nacionalmente e depois talvez abrir alguns pontos-chave em Portugal. Eu acho que era importante desenvolver o golfe nesse ponto. Ter várias escolas nacionais, seja no Porto, seja no Sul, era importantíssimo. Porquê? Porque o golfe tem de ser acessível a todas as pessoas se a gente o quer desenvolver como modalidade. O Centro Nacional de Formação do Jamor tem um campo de treino aberto todos os dias, das 8 às 21 horas, com preços a partir de 1 euro, mais putting green e shipping green, além de um percurso de 9 buracos ainda em construção. Teve a vitória no Madeira Island Open, uma vitória memorável com uma última volta de 63 pancadas. Continua a dizer que é a melhor volta da sua vida? Sim, sem dúvida. Acho que não tenho a certeza que a última volta da Madeira foi a volta da minha carreira, até o momento. Porque devido ao momento que foi e para ganhar o primeiro torneio no European Tour, acho que melhor era, digamos, que era quase impossível. E fazer aquela volta para terminar, acho que foi espetacular. A sensação foi única. Eu pergunto-me, recordando-me do momento, como é que conseguiu chegar ao green do 18, com aquela multidão à sua espera, eufórica, como é que conseguiu concentrar-se e meter o peito? Normalmente, eu costumo dizer que quando não se precisa, metemos sempre a bola. Naquele caso, concentrei-me porque queria dar mais aquela alegria ao público e acho que o público mereceu aquele finish. Aquela finalização acho que foi, digamos, que foi bastante importante para, digamos, dar o ar de graça ao público e que eles ficarem ainda mais entusiasmados com a volta. Depois da Madeira, seguiram-se outras provas de fogo. O BMW, o Championship, foi uma delas. Como é que foi estar no meio daquelas estrelas todas do golfe e estar num torneio daquele nível? Sim, o BMW foi realmente o torneio maior que eu já joguei até hoje. Foi assim um choque logo os primeiros dias porque o mediatismo daquele torneio é um pouco diferente de todos os outros porque é o maior torneio do circuito europeu, excepto os majors, que ainda não tive a felicidade de jogar um, mas espero jogar em breve. Digamos que aquele é o maior torneio do calendário e é o mediatismo, o filo dos jogadores também é bastante elevado e todos os jogadores a darem-me os parabéns pela vitória na Madeira, digamos que senti-me ali assim um bocado fora do meu mundo, não é? Aconteceu, foram cumprimentá-lo pela vitória, quem, por exemplo? Sim, foram quase todos, até recordo-me bastante bem do caddy do Luke Donald, de vir-me dar os parabéns porque normalmente as pessoas pensam só nos jogadores, mas os caddies também são pessoas bastante importantes, não é? E senti ali um pouco de humildade na parte dos jogadores e de alguns caddies famosos, que é o caso do caddy do Luke Donald. Portugal recebeu um Oscar, o golfe foi o protagonista que por duas vezes neste último trimestre do ano colocou Portugal no mapa como o melhor destino de golfe da Europa. A primeira distinção foi nos World Travel Awards, conhecidos como os Oscars do Turismo. Um mês depois, em Londres, os agentes de viagens internacionais consideraram Portugal o melhor destino internacional do ano para férias de golfe de curta distância. Os galardões premeiam a oferta turística de qualidade superior e os campos de golfe de nível mundial. Em Portugal, existem cerca de 80 campos de golfe. O turismo de Portugal considera o golfe como um dos seus 10 produtos turísticos estratégicos para a projeção internacional do país. Este reconhecimento internacional não é inédito. O Algarve já havia sido distinguido como o melhor destino de golfe em 2005 e 2006 pela Associação Internacional dos Operadores Turísticos Especializados em Golfe. Um ano depois, os alemães premiaram a região através de uma revista especializada. Quem é o seu caddy? O meu caddy é o Jorge Gamarra. É argentino, mas vivem na Alemanha. E temos feito um trabalho bastante bom nesta época. Fizemos um trabalho bom, espetacular, na minha opinião. Qual é o papel de um caddy numa vitória ou num grande evento para um jogador? Qual é o papel? O que é que significa para um jogador? Bem, o caddy, o papel mais importante é, digamos, o jogador em momentos de pressão e em momentos decisivos, fica um pouco cego, não é? Não vê, só vê a bandeira e não vê os perigos que rodeiam. E o caddy é para isso mesmo, é para, digamos, abrir a mente do jogador e dizer que há outras opções de jogar o buraco e de uma forma mais segura. A outra parte também importante é destruir o jogador durante o campo, entre os shots, ir falando. Foi o que aconteceu comigo na Madeira. O meu caddy esteve bastante bem nesse aspecto. Passou 12 cuts no principal circuito europeu. Houve algum que foi surpreendente para si? O mais surpreendente, ou o que me deixou mais contente, foi realmente o de Paris, no Golfo Nacional. Recordo que estava fora do caddy, mas eu já jogava bastante bem, só a finalização é que não estava naqueles dias que a bola, nós batamos bem, mas a bola nunca quer entrar. E eu recordo-me ter dito ao meu caddy, já não sei o que é que é de fazer para a bola entrar. E eu lá, disse-me, respondeu-me, vamos com calma que agora temos aqui dois buracos que são relativamente curtos, pode ser que façamos dois birdies aqui. E realmente fizemos esses dois e ainda mais três para terminar, ou seja, terminei com cinco birdies naquele campo, para mim foi o campo mais competitivo que joguei este ano. Como é que é o seu dia-a-dia no European Tour? O meu dia-a-dia é relativamente competitivo. Normalmente chegamos já à segunda-feira, aos turnéis, terça-feira é a volta do reconhecimento, quarta, umas vezes jogo para o ano ou não, normalmente não jogo, fico a praticar o dia, normalmente cinco horas, passo um pouco por tudo, e depois também ao treino físico, no ginásio, normalmente ao fim do dia, e depois a partir de quinta-feira começo o torneio. E a nível pessoal, é fácil fazer amizades no European Tour? Para mim tem sido bastante fácil, nunca tive muita dificuldade em fazer amizades. E claro, já conhecia muitos jogadores também do ano passado do Challenge Tour, e outros que conhecia da minha época como amador, por exemplo, como os irmãos Molinari, etc., o Gonçalo Fernandes Castanho, o Quiroz, todos esses jogadores já conhecia como amadores. Claro que eles chegaram ao European Tour mais cedo do que eu, mas não deixaram de me conhecer, e de falar, e dão-me bastante bem com todos eles. Integrado na Serra da Carregueira, entre Sintra e Lisboa, o Belas Clube de Campo auto-intitula-se de Campo Perto da Cidade. E assim é, tendo em conta que se situa a 15 minutos da capital portuguesa. Estratégia de jogo e boa preparação física são os ingredientes necessários para passar o desafio proposto pelo arquiteto Rocky Rockmore. Os fairways e os greens estão em vales profundos, o que permite apreciar as incríveis vistas panorâmicas e ao mesmo tempo desfrutar de uma boa caminhada. O ponto de honra deste campo é a sua aptidão para a inovação no que diz respeito às boas práticas ambientais. Desde o seu desenho pensado para armazenar as águas da chuva nos seus quatro lagos, até às evoluídas técnicas de rega usadas para diminuírem o consumo da água. Foi considerado pela revista National Geographic como um dos dez melhores campos do mundo a preservar o ambiente. Os lagos dão ao percurso um aspecto bucólico e apresentam-se como um importante obstáculo de jogo. O Belas Clube de Campo recebeu no ano passado o Senior Open de Portugal, prova internacional do calendário europeu, bem como inúmeras competições amadoras e de alta competição. Um ano após a sua inauguração, afirmou-se como um Championship de nível europeu ao ser escolhido como o palco da grande final do Challenge Tour. Lembra-se do dia em que decido tornar-se profissional? Lembro-me, foi dia 20 de Fevereiro. Só o dia e tudo? Sim, dia 20 de Fevereiro de 2006. Na semana seguinte ao Internacional de Portugal, que foi jogado no Porto Santo. Esse foi o meu último turnê como amador. E acho que na semana seguinte jogámos um turnê do Challenge Tour, na Penha Longa, que foi o meu primeiro turnê como profissional e tive a felicidade de passar o CAT. Foi uma ótima decisão? Sem dúvida. Foi uma das decisões mais importantes da minha vida. A troca de amador para profissional é uma decisão bastante importante e muda completamente a nossa vida. porque temos que dedicar, não a 100, mas talvez a 200% à modalidade, porque exige bastante de nós e cada vez, a cada ano que passa, é mais difícil e mais competitivo. Quem tem vindo a acompanhar a sua carreira consegue ver uma diferença muito grande do Ricardo Santos, antes de 2010 e depois de 2010. Eu faço esta comparação que foi antes de chegar ao Challenge Tour. Talvez todo o trabalho que foi feito até essa data, até 2010. e depois, claro, com o trabalho acho que os resultados vão vindo naturalmente, temos que ter paciência e esperar por eles. E depois vem tudo isso, a maturidade, também os anos vão passando, e daí a maturidade e os resultados virem com mais consistência e melhores. Em termos de confiança, houve algum trabalho específico que fez, alguma coisa que lhe desse essa confiança que tem hoje? O trabalho é aumentar a carga de treino, acho que isso é o que nos dá mais confiança. Claro que os resultados positivos é o que nos motiva e dá mais confiança, não é? Mas claro que sem treino e sem trabalho esses resultados positivos não chegam, pode vir um ao outro por acaso, mas com consistência é muito difícil. Voltando aos seus tempos, quando começou a jogar golfe, começou a jogar com nove anos, não foi? Exato. Como é que surgiu essa paixão? Na altura foi com o meu tio José Carlos Santos, já praticava o meu irmão Hugo Santos, e digamos que eu fui atrás. Eu acho que o meu tio levou-me para experimentar a modalidade, e eu recordo-me vagamente que era desafiante, acertar na bola, tinha dificuldade em acertar na bola, de vez em quando saía uma, e era, digamos que foi o desafio que me agarrou a esta modalidade, porque acho que é uma modalidade que nos ensina basicamente tudo. Royal and Ancient, a instituição que regulamenta o golfe, juntamente com a USGA, United States Golf Association. Frequentemente referida como o R&A, esta instituição tem a sua sede em St. Andrews, na Escócia. A sua opinião, o que é que é preciso fazer para atrair mais jovens para a nossa modalidade? Eu acho que um passo importante foi feito aqui com a abertura do Jamor. Acho que campos municipais já é muito importante termos em Portugal. É apenas só termos de momento este. Espero que no futuro possamos ter um no Algarve e outro no Norte do país. E depois acho que a modalidade deveria fazer parte do desporto escolar, sensibilizar os pais para a modalidade, e depois fazer sensibilizações nas escolas para a modalidade, que já sei que tem sido feito nos últimos tempos, com o David Moura. E isso acho que tem que ser por aí. Não vejo outra forma de engariar mais jovens para a modalidade. Falava-nos que é importante que os pais levem as crianças para o golfe e que conheçam. O Ricardo é pai de uma menina da Vitória. Vai ensiná-la a jogar golfe? Ela ainda é muito pequenina. É muito pequenina. Eu vou ensinar se ela quiser e se tiver vontade para isso. Não vou forçar nada. Acho que os meninos darem de fazer aquilo que gostam. E depois acho que o que eu vou fazer é, ou tentar fazer, é que ela experimente vários desportos e depois ela tomar a decisão, gostar mais. Gostava que fosse profissional de golfe? Eu gostava era que ela seja feliz e que esteja bem com ela própria. Seja profissional de golfe ou seja profissional de tânis, para mim é igual. Na agenda desta semana destacamos. No dia 15 vai decorrer o torneio das senhoras no Campo Real. No dia 16 temos o torneio de pares do Clube Millennium BCP, na Quinta da Marinha em Cascais. E como não podia deixar de ser nesta época do ano, destacamos também um torneio de Natal no Pestana Valda Pintas. No que diz respeito à agenda internacional, decorre entre 13 e 17 o torneio Lala Aixa em Marrakech, torneio a contar para o apuramento para o Ladies European Tour. Até dia 16 vai ter lugar o Alfred Dunhill Championship do European Tour na África do Sul. Existe em Portugal um preconceito ainda em alguns setores da sociedade que dizem que o golfe é uma modalidade elitista, que é para pessoas que têm um rendimento acima da média. É como qualquer desporto, pois hoje em dia um conjunto de tacos não é assim tão caro, se calhar custa quase tanto como uma raquete de tênis, e por isso não é assim tão caro como as pessoas pensam. Eu, por exemplo, comecei a jogar no clube de golfe Ilamora, na altura tinha um taco de cada marca, o Pitching Wedge era maior que o Ferro 4, quando normalmente é o contrário, não é? Quanto mais curto é o taco, mais pequeno é a vareta, e na altura era o contrário, não é? Eu perguntava-lhe também se o seu sucesso, tendo em conta que também começou passo a passo, sem ter todas as garantias ao início, se o seu sucesso hoje pode contribuir para que mais jovens vejam o golfe como uma oportunidade de vida? Eu acho que sim, acho, sem dúvida, cada vez mais, acho que os jovens devem de olhar para o golfe de outra forma. Não digo que é fácil vingar no golfe, mas também acho que não é muito fácil vingar, por exemplo, no futebol. No golfe depende só de nós próprios, se calhar no futebol depende de várias coisas, de amizades e etc. No golfe depende só de nós próprios e se nós falharmos a culpa é nossa, e se nós vingarmos o sucesso é todo nosso. Por isso, claro que o apoio também de outras pessoas, mas digamos que o principal é todo nosso. E acho que é uma modalidade que tem isso a nosso favor. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti